Geladeira e pão samada No ar, no momento Sempre que abri a porta Vi um zum 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 de dentro Um dente de alho Bem pra lá de aventurado Disse ao rumo expirado Veja bem, ninguém se importa Quem tá na porta Super curto e de um lado Meio limão, totalmente empurrado Num emaranhado de sachê E geladeira e pão samada Com um punhado de ar e vento Aquela já foi Todo já sem validade Uma viagem no tempo E veja quanta humildade O corpo de sentimento Não jogar comida fora E guardar o lixo dentro Uma tainha de preparo Adiado Já com o olho impressionado Não fiz é fio de congelar Pra recarregar Aquelas pias já antigas Com as de gelo muito amigas Que não conseguiam desnudar E geladeira e pão samada Com um punhado de ar e vento Todos já sem validade Não tinha um que prestava Uma viagem no tempo E geladeira e pão samada Exalando o ar no vento E sempre que abria a porta Vigia o zunzunzun de vento No ar de ódio Macarrão destreperado Chegava de colorado Queijo azedo lá do canto De cabelo branco De olho e da gaveta Morango, banana, inteira Peixeira e cabão sem parar E geladeira e pão samada Mas sei listada Geladeira e pão samada E geladeira e pão samada